Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Uma quarta propriedade das ondas sonoras é a interferência sonora. A interferência ocorre em pontos que recebem ondas originadas de duas ou mais fontes ou ainda pontos que recebem ondas originadas por reflexões em obstáculos. Para a interferência sonora é válido o mesmo que nós vimos para a interferência de ondas. Quando as fontes estão em concordância de fase, a diferença entre as distâncias percorridas pelas ondas pode ser igual ao número par de meios comprimentos de onda ou ainda igual ao número ímpar de meios comprimentos de onda. Quando essa diferença é igual ao número par de meios comprimentos de onda, nós temos uma interferência construtiva. Mas se a diferença for igual ao número ímpar de meios comprimentos de onda, a interferência será do tipo destrutiva. Já se as fontes estiverem em oposição de fases, inverte essa relação. Se a diferença for igual ao número ímpar de meios comprimentos de onda, a interferência será construtiva. Mas se a diferença entre as distâncias percorridas for igual ao número par de meios comprimentos de onda, a interferência será destrutiva. Isso nós vimos nas aulas sobre interferências de ondas. ondas. Nesta aula eu quero focar com vocês em um caso especial de interferências de ondas sonoras, que é o batimento. O batimento ocorre quando há interferência de ondas sonoras que vibram com uma frequência ligeiramente diferente, ou seja, com frequências ligeiramente parecidas. Aqui eu representei essas duas ondas, uma em azul e uma em azul mais claro. Vamos considerar que a amplitude dessas ondas é igual a A. E vocês observam que elas vibram com frequências ligeiramente parecidas. Em alguns pontos, vocês podem notar que uma onda sobrepõe a outra e que a interferência, nesse caso, é construtiva. Nós vemos isso nesse ponto. Aqui nesse ponto também há uma interferência que nós podemos considerar construtiva, ok? Em outros pontos, vocês podem observar que a superposição provoca uma interferência destrutiva. Nós observamos isso em vários pontos ao longo desse esquema. Por causa da interferência, a intensidade do som ouvido por uma pessoa, quando ocorre o batimento, varia de um som forte que se ouve num dado instante, a um silêncio quase total. E isso pode ser explicado por esse esquema. Aqui nós vemos a soma das interferências nas duas ondas. Vocês observam que nessa onda resultante, há pontos de interferência destrutiva, que são os nós. No nó, não há emissão de som. Então, isso explica o silêncio que a pessoa ouve em determinados instantes. E nesses pontos de picos, a interferência é construtiva, o que explica o som forte que é ouvido pela pessoa. A frequência resultante do batimento é igual à diferença entre as frequências diferentes componentes, sendo que F2 é sempre maior que F1. O ser humano percebe batimentos com a frequência de aproximadamente 7 Hz. Uma situação que nós podemos citar os batimentos é na hora de afinar o instrumento de uma orquestra. Um dos músicos toca o instrumento afinador, o instrumento que será a referência, e os outros músicos vão ouvindo os batimentos enquanto o instrumento deles não está afinado, não está vibrando na mesma frequência do instrumento de referência. À medida em que o batimento diminui, isso significa que o instrumento está sendo afinado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando conosco.